e isso é o que os membros estão recebendo vamos lá vai aí assine o plano inter do gourmet agora isso aqui é uma arma contra o banco porque o banco tá divulgando isso daqui isso daqui é uma arma contra ele mesmo e o cliente compra o plano e se ele não recebe o ilimitado o inter o processo mais processo então olha o que o banco mandou assine o plano inter do gourmet e ganha um cartão Black vai aí um cartão Black com benefícios exclusivos aí Clécio Clécio é um membro que mandou para mim um deles tá eu peguei o do Clécio chegou a sua vez de ter o cartão Black do Inter sem anuidade com 1% cashback em toda a compra acesso acesso ilimitado a sala VIP em aeroportos travel rewards e atendimento personalizado e muito mais e ter muito isso nunca foi tão simples assim só assinar o plano inter do gourmet e solicitar o cartão Black e vamos lá então falar do banco inter né que aconteceu hoje lá em Belo Horizonte é feriado por algum o motivo, eu não sei qual é o feriado, eu não pesquisei pra saber, mas hoje o pessoal do Inter não está trabalhando, né? E quando foi ontem, eu recebi uma enxurrada de e-mails de membros postando pra mim mensagens sobre o Inter do Gourmet. Isso por volta das 1h30 da manhã. O último e-mail que eu respondi foi 2h30. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar na página do Inter, naquele mesmo horário, fui atrás dos sites, fui atrás de informações na plataforma do Inter e nada de encontrar, né? E a padroeira da cidade, obrigado, viu, Fábio Furlan? Padroeira da cidade de BH, então por isso que é feriado, né? E aí o que aconteceu? Eu busquei as informações hoje com a imprensa, eles me atenderam, mas só amanhã teremos resposta. E aí como a live estava pra se envolver referente a Score e Banco Inter, eu preferi focar no Banco Inter pra gente poder tentar traçar aqui algumas coisas, referente e tentar pra aqueles que são novos, não sabem uma porque eu toquei no nome do Inter ontem e alguns tem dúvida. Quando eu falo Inter do Gourmet 4 faturas quitadas, alguns ainda continuam com dúvidas referentes o que é isso que eu tô falando, né? Porque nós colocamos por mês 10 mil novos inscritos no canal. Então 10 mil pessoas novas não sabem o que eu falo, né? Às vezes você tá até cansado de ouvir eu fazer um vídeo e eu me apresento falando Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, não é gravado. Em todos os vídeos eu falo a mesma coisa. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Agora e Companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tal, né? E... De novo, tá? Depois da live eu vou falar do original, da Porto Seguro, do Safra e da Caixa Econômica mais uma vez, vou indicar a vocês eles. Vou passar o nome deles aqui pra vocês e vou indicar a Adriana de Santander pra vocês também. Ontem, na indicação que eu tive de Santander Select, da minha gerente, eu repeti e vou falar de novo pra vocês. Ela tá abrindo conta pra quem não é cliente Select. Não pode ser cliente do banco, nem varejo, nem Van Gogh, nem Select. Não pode ter conta no Santander. Se você não tem conta no Santander e quer abrir uma conta com a minha gerente, a Tati, um amor de menina, ela abre a conta. Então, ontem nós tivemos quatro membros que conseguiu abrir conta com ela. Dois não conseguiram, porque já era cliente, né? Então, ela não traz transferência, tem que ser nova conta, tá bom? Então, vamos lá. Depois aqui eu indico a Adriana pra vocês do Santander, o Santander, indico a Tati, que vocês chamam o Edinho, o Safra, eu indico, tá liberando limite alto, o Safra, a Caixa, o Zênio e a Original e a Porto, o Guilherme, tá? Então, o que aconteceu? Eu vou mostrar pra vocês uma imagem de quem está abrindo conta e solicita ao Inter do Guilherme o que apareceu pros membros, tá? E aí, de novo, tá? Não vai pegar o telefone e ficar no chat que a atendente não sabe nada. De antemão não sabe nada. Amanhã, eu me prontifico com vocês, vou até mostrar pra vocês aqui agora. Eu já entrei em contato com a imprensa do Inter solicitando essa informação. Então, a imprensa do Inter já recebeu, me responderam, só que não tivemos resposta hoje por causa do feriado lá em Belo Horizonte, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem que o pessoal está recebendo do Inter do Gourmet e eu vou mostrar a imagem que aparece no site do Inter e aí nós vamos discutir esse assunto aí, tá bom? Então, vamos lá. Isso é o que os membros estão recebendo, vamos lá. Vai aí, assine o plano Inter do Gourmet. Agora, isso aqui é uma arma contra o banco. Porque o banco tá divulgando isso daqui, isso daqui é uma arma contra ele mesmo. O cliente compra o plano e se ele não recebe o ilimitado, o Inter, ó. Processo mais processo. Então, olha o que o banco mandou. Assine o plano Inter do Gourmet e ganhe um cartão Black. Vai aí um cartão Black com benefícios exclusivos. Aí, Clécio, Clécio é um membro que mandou pra mim. Um deles, tá? Eu peguei o do Clécio. Chegou a sua vez de ter o cartão Black do Inter sem anuidade, com 1% de cashback em toda a compra, acesso, acesso ilimitado à sala VIP em aeroportos, travel rewards e atendimento personalizado e muito mais. E ter muito isso nunca foi tão simples assim. Só assinar o plano Inter do Gourmet e solicitar o cartão Black. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei pra vocês da dupla interpretação? Que o banco... Lembra lá atrás? Que pra uns era ilimitado, pra outros tiraram os adicionais. Aí não tinha nada falando disso. De repente, à noite pro dia, o banco vai lá e coloca uma mensagem que a partir do dia 1 do 9, os clientes Inter do Gourmet terão apenas 6 acessos? Então, aqui também dá uma dupla interpretação. Presta atenção. Ele fala o seguinte. Acesso ilimitado às salas VIP. Às, né? Ilimitado às salas salas VIP. Como é ter acesso ilimitado a salas, no plural, né? Várias salas. É ilimitado. Você entende que o cartão Black do Inter vai te dar acesso ilimitado ao Lounge Key. Só que eu também posso interpretar, eu, Leandro, que ele está se referindo acesso ilimitado às salas VIPs do Mastercard Airport Companion. Ou seja, ele pode estar se referindo que o Black deles também é ilimitado para a sala VIP da Mastercard Black. Só que aqui não menciona isso. Só fala sala VIP. E quem não entende, por exemplo, um cara que é... Começou agora. Ele não entende isso, que Black e Lounge Key são diferentes. Ele está falando que a Mastercard Black é ilimitado e não o Lounge Key limitado. Aqui não fala isso. Só fala que ele tem acesso ilimitado às salas VIP. O que acontece? O programa Lounge Key do cartão do Inter é uma coisa. Quem é que banca isso? O Lounge Key? É o Inter. O Inter banca os acessos ao Lounge Key. Então, quando você usa um acesso ao Lounge Key, você vai lá e passa o cartão, quem paga o seu acesso é o banco. Aqueles 32 dólares que você passou lá que desconta a fatura e depois volta é o banco que paga. Quando você acessa a sala da Mastercard Airport, a sala da Mastercard Black lá em Guarulhos, o Inter não paga nada. A sala da Mastercard Black lá em Guarulhos, quem paga é a própria bandeira, no caso, a Mastercard. Então, quem paga o acesso da Mastercard Black, o Inter não paga nada. Então, quantas vezes você quiser usar a sala da Mastercard Black, não tem custo nenhum para nenhum banco. Porque quem paga aquela sala é a Mastercard Black. Diferente da Visa que quem paga o acesso da Visa é o banco. A sala da Visa existe, mas não é de graça. Por exemplo, o cartão do Uniclass não acessa de graça a sala VIP da Visa. Mas o cliente do Santander o Limited acessa de graça a sala da Visa da Visa. Mas quem é que paga o acesso é o Santander. Então, para a gente entender o que está tendo essa discussãozinha do Banco Inter ter voltado os acessos ao Lounge Key. Por enquanto, eu mantenho com vocês que é seis acessos ao Lounge Key. E limitado acesso à sala VIP da Mastercard Black. Só que amanhã eu teria uma resposta do Inter se realmente voltou os acessos para o Inter do Gourmet ilimitado. Se voltar, logicamente que ele continua sendo um cartão competitivo. Ótimo, maravilha. não pararam de pedir o voucher de acesso. Então, quando você acessa uma sala VIP o Inter pede um comprovante que você acessou a sala VIP para poder provar que você não está criando fraude. Só do Inter tirar os adicionais ele já deu uma quebrada nisso. Você não pode vender mais cartão adicional. Então, já é um caminho legal. E como que funciona isso para ter esse cartão no caso esse Black do Inter sem ser pelo Inter do Gourmet. Então, é isso que eu vou esclarecer com vocês e explicar sobre esses seis acessos do Inter o ilimitado acesso do Inter e vamos torcer que realmente o Inter volte com os acessos ilimitados. Eu torço para vocês porque a maioria das pessoas gostaria de ter o cartão ilimitado ao lounge aqui sem a necessidade de estar contando quantos acessos. Show de bola. então vamos entender juntos aqui se realmente vale a pena o plano Inter do Gourmet para você e se vale a pena outra estratégia para ter esse cartão Black deles. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Inter do Gourmet. A primeira coisa que você tem é esse cartão Gold aqui. Então você abre uma conta aparece para você esse cartão aqui Gold. Esse cartão Gold não tem anuidade. Tá certo? Então esse cartão Gold você recebe ele não tem anuidade nenhuma. Cashback 0,25 de cashback em todas as suas compras mediante a fatura estando em débito automático. Presta atenção você tem esse cartão Gold e ele participa do programa de cashback 0,25 para todas as suas compras mediante ao pagamento em dia estando em débito automático. Ok? Senão você não ganha o cashback. Bem, abrir a conta e receber o Gold como que eu faço para dar upgrade para o Platinum? Por exemplo, vamos supor que o Banco Inter te deu para você um limite de R$ 7.000. R$ 7.000. Aí eu vou entrar com vocês aqui na continha. vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês só para você entender como funciona o upgrade por fatura. Então, por exemplo, nós estamos em dezembro a sua fatura vai vencer em janeiro. Então, janeiro de 2023 você pagou uma fatura de R$ 5.000. Em fevereiro de 2023 você pagou uma fatura de R$ 5.500. No mês de março você pagou uma fatura de 2023 uma fatura de R$ 5.600. E no mês de abril de 2023 você pagou R$ 5.000. então esse valor que você pagou de fatura você está vendo aí R$ 5.000 R$ 5.500 R$ 5.600 R$ 5.600 um exemplo tá pessoal o que aconteceu durante 4 meses consecutivos seguidos você pagou 4 faturas acima de R$ 5.000 beleza? com esse cartão Gold você pega o seu telefone entra em contato com o Inter e pede upgrade para o cartão Platinum você vai transformar o cartão Gold em cartão Platinum por faturas quitadas 4 faturas seguidas R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.500 ou seja de R$ 5.000 para mais você ganha a versão Platinum quitando 4 faturas tá certo? não tem anuidade dando upgrade para o Platinum que não tem anuidade o cashback passa de 0.25 que é o Gold o Gold 0,25% de cashback cashback você vai pegar no Platinum Platinum 0.50% de cashback a partir do momento que você migrou para o Platinum também não tem anuidade então você dá um salto o dobro de cashback desse para esse isso por fatura só que se você ao invés com o seu cartão com o seu cartão Gold gastar R$ 5.000 e seu limite é R$ 7.000 e você gasta R$ 7.000 R$ 7.000 R$ 7.000 R$ 7.000 o que aconteceu você juntou quatro faturas de R$ 7.000 o que acontece do Gold você vai direto para o Black então o seu cartão ao invés de ser Platinum ou Gold você pede o Black e aí o Black faz o que o Black paga 1% 1% de cashback ou seja ele dobra do Platinum para o Black ou quadriplica do Gold para o Black se for o Gold para o Black 0,25 vezes 4 1% se for do Gold para o Platinum 2% se for do Gold para o Black 4% tá então você transforma a fatura do Gold em Black a fatura do Gold em Platinum na questão de faturas quitadas tá certo então só para deixar alinhado com você referente a isso e aí você transforma a fatura do Black do Inter do cartão Gold no Black por fatura quitada 4 faturas seguidas tá estou explicando bem direitinho para você entender e aí lá no Inter Mastercard sala VIP quais são as condições de eu ter o cartão Black com acesso ao sala VIP e o cashback de 1% se você é cliente do Inter investimento você investe 250 mil no Inter no grupo de investimento até 1 milhão 250 mil a 999,99 mil reais você tem um cartão Black como esse ilimitado a sala VIP do Laude aqui com 4 adicionais 2 pelo aplicativo 2 pela central ilimitado ao lounge aqui não tem ilimitado para convidados ilimitado para cartão adicionais tá ok se você investir de 1 milhão para mais é um cartão parecido com esse na versão Black Win aí o cashback é 1,25 ilimitado o titular e os adicionais 4 2 pelo aplicativo 2 pela central tá bem essa é uma condição eu não tenho 250 mil eu tenho só 100 mil se você faz parte de um grupo de investidores do Inter tem lá 20 investidores no grupo 20 pessoas cada um tem 100 mil investido cada um pode pedir o Black do Inter ilimitado também para a sala VIP e adicionais 4 também na mesma condição dos 250 mil tá o grupo tem que estar formado com 2 milhões 100 mil cada um total de 20 tá a outra possibilidade do Black seria pela fatura quitada que eu expliquei para vocês que agora pelo investimento de 100 no grupo de 20 e pelo individual 250 a 1 milhão ou mais tá a outra forma é através de pontos o Inter lança uma campanha de pontos você bate a meta dos pontos 20 pontos por exemplo pega o Black exemplo semana de investimento Inter Week atingiu 20 pontos pega semana de cash do Inter 20 pontos pega o Black então são essas possibilidades de ter o Black do Inter tá aí aqui tá falando o cliente que fazer relacionamento Black 250 a 1 milhão tal tá falando aqui tá Leandro eu não tenho limite no meu cartão Gold eu não tenho limite mas eu tenho investimento no CDB cartão de crédito Inter eu posso pegar o cartão pode aqui tá falando é necessário a função crédito é ativa podendo ser limite disponível pelo Inter ou adquirido pelo CDB ou seja se o seu cartão de débito do Inter tem lá você tem um limite de R$100 no cartão de débito e você quer colocar por exemplo R$500 R$1.000 no débito e o dinheiro você joga ele para investimento no CDB cartão de crédito e você gasta no cartão vai usando ele normalmente no Gold você tá criando relacionamento se você pega e coloca R$7.000 no limite do cartão e você usa os R$7.000 e paga em dia quatro faturas o seu cartão de débito vira um cartão de crédito Black tem que estar ativo a função de débito a função de crédito e aí você solicita o cartão Black do Inter tá a partir do 1 do 9 a partir do 1 do 9 o cliente que obtiverem que obtiverem o cartão Black na campanha promocionais inclusive promoção exclusiva de assinatura Inter do Gourmet ou por gastos na fatura tem acesso gratuito limitado a 6 por ano a partir do sétimo será cobrado 32 dólares então o que tá acontecendo aqui quem pegou o cartão ante ao dia 1 do 9 de 2022 ou seja até 31 de agosto de 2022 os acessos ao Black são ilimitados tá são ilimitados a partir do 1 do 9 de 2022 são 6 acessos no cartão Black do Inter tá 6 acessos no cartão Black do Inter e não tem mais cartões adicionais e não tem